Nós explodiu o cassino, estourou na jogatina Dá água pro vinho, muda o sentido da vida Uma casa com piscina, ameniza o sentimento e traz conforto pra família Porque se a cana é fraca, a mente tem que ser forte Pois a minha fé em Cristo é meu único suporte De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De repente eu me vi, no topo da minha vida Vim de uma infância pobre, a vitória foi merecida De liga leve na pista, ou de meia meia zero Sucesso é viver bem, tenta desvendar o mistério O uísque royal salu, virou água pros amigos Abastece a putaria e sobrevive do perigo No asfalto ou na favela, a humildade prevalece Porque quem vem de onde eu venho, das origem não se esquece Hoje Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico Nós explodimos o cassino, estourou na jogatina Dá água pro vinho, mundo o sentido da vida Uma dança dentro da favela, uma casa com piscina Ameniza o sentimento e traz conforto pra família Porque se a cana é fraca, a mente tem que ser forte Pois a minha fé em Cristo, é meu único suporte De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De repente eu me vi, no topo da minha vida Vim de uma infância pobre, a vitória foi merecida De niga leve na pista, ou de meia, meia, zero Sucesso é viver bem, tenta desvendar o mistério O uísque Royal Salu, virou água pros amigos Abastece a putaria e sobrevive do perigo No asfalto, na favela, a humildade prevalece Porque quem vem de onde eu venho, das original se esquece Hoje Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Rousadia como e solta, elas dizem que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico Raça, raça, excesses e cavum que ponto net Que respira em acidente Anderson Sávio, MK, tá fechadão aí moleque